Olá, boa noite. Esta quinta-feira, 30 de abril, foi um dia marcado por expectativas. E como não poderia ser diferente, a gente já começa falando que o governador Eduardo Leite autorizou hoje a abertura do comércio na região antropolitana. Acompanhe. Na região dos vales e na região norte, ali, arredores de Passo Fundo, o decreto que nós estamos emitindo para vigorar a partir de amanhã, ele restringe, ele veda a atividade do comércio naquelas regiões. Então, para explicar bem como é que fica, nós, na verdade, no decreto, como ele já está vigorando hoje, o comércio está vedado em todo o território estadual. Mas os prefeitos podem dispor em contrário, desde que, justificando e observando os indicadores, seus locais do município, os prefeitos tomam a decisão final, observando a sua realidade. Nós tínhamos uma vedação para que a região metropolitana, os prefeitos, não podiam levantar, não podiam retirar a vedação do comércio. A partir de amanhã, eles terão a possibilidade de abrir o comércio nos seus municípios, desde que, justificando e obedecendo os protocolos estabelecidos pela nossa vigilância sanitária. Na região norte e na região dos vales, torredores de Passo Fundo e Lajado, nós estamos vedando esta abertura de comércio. Mas nós estamos aí vivendo um momento que precede o Dia das Mães. O Dia das Mães é uma data importante, a gente sabe, para o comércio. E, por isso, nós estaremos, vai constar neste decreto, vamos colocar neste decreto a possibilidade de sistema de drive-thru, ou seja, já observamos que alguns comércios têm essa possibilidade, centros comerciais, shopping centers, de fazer a venda online e as pessoas poderem passar e buscar no shopping center a sua compra, sem aglomeração, né? Isso já está sendo formatado por empresas de shopping centers e centros de compras, ou também por takeaway, ou chamado pague e leve, a pessoa comprar sem haver aglomeração na loja, e também por sistema de delivery, o comércio, inclusive nessas regiões. Ou seja, poderá funcionar o comércio no Estado, se os prefeitos permitirem, obedecendo os protocolos. Na região dos vales, na região norte, não poderão funcionar os comércios. Os prefeitos não poderão levantar a proibição dos comércios, mas poderão excepcionalmente, excepcionalmente na próxima semana, em função do Dia das Mães, dentro dessas regras de drive-thru, de pague e leve, e de delivery sem aglomerações. Como você viu, na nossa região, o comércio já pode voltar a funcionar. Mas como será que os prefeitos, aqui dos nossos municípios, da nossa área de cobertura, estão se preparando? A gente começa falando por canoas, porque o prefeito Luiz Carlos Busato já anunciou que sai amanhã, Sexta-feira, 1º de maio, o decreto que permite a reabertura do comércio no município. Ele se pronunciou através de uma rede social. A fala que você vê na tela aí é a seguinte. Abre aspas. Esta retomada vem sendo construída há um bom tempo e foi autorizada hoje pelo governador. Junto com o decreto, informaremos todas as regras de segurança para um retorno responsável, Cuidar da vida, cuidar do emprego. Fecha aspas. Essa foi a declaração através do Twitter do prefeito Luiz Carlos Busato. Como você viu agora há pouco, o governador autorizou a abertura do comércio. Porém, para isso, Leite anunciou que cada prefeito deve regulamentar a medida nas localidades e justificar a abertura do setor respeitando normas de proteção em decorrência do coronavírus. Então, ampliando essa abertura do comércio para a nossa região de cobertura, a gente fala agora de Cachoeirinha, porque o prefeito Mick Breyer já anunciou que o comércio vai reabrir na próxima segunda-feira, seguindo uma lista de regras de higienização e de segurança, de certa forma, para clientes e funcionários, comerciantes. Lembrando que, desde hoje, é obrigatória a utilização de máscaras em Cachoeirinha dentro do transporte coletivo, dentro de táxis e carros por aplicativos, além também para ingressar em estabelecimentos comerciais. Quem não respeitar a medida pode ser responsabilizado penalmente e administrativamente. A gente também fala agora de Sapucaia do Sul, que anunciou agora há pouco que vai tornar obrigatório a utilização de máscaras para quem circular pela cidade. Por lá, o prefeito Link, doutor Luiz Rogério Link, comunicou que está estudando a reabertura gradual do comércio. Lembrando que, por lá, há um decreto fecha tudo, que foi emitido no dia 20 de abril e que vale até a próxima segunda-feira, dia 4 de maio. Então, o comércio de Sapucaia do Sul, se esse decreto não for renovado, pode voltar a abrir as portas na terça-feira, dia 5. A gente também buscou saber como está a situação de Esteio e Nova Santa Rita. Mas, até o momento aí, não obtivemos retorno. E, além de anunciar a reabertura do comércio, o governador Eduardo Leite também falou sobre a volta às aulas. Acompanhe. Precisaremos de protocolos específicos para as aulas. Esses protocolos poderão envolver maior frequência de higienização e, consequentemente, contratação de mais equipamentos e mais pessoas para a higienização das escolas, das salas de aula. Isso, no poder público, leva algum tempo para ser estruturado. Nas mais de 2 mil escolas, temos no governo do Estado e também na rede pública municipal. Então, o mês de maio não poderá ter o retorno das aulas para que nós possamos desenvolver esses protocolos e fazer toda a operação necessária para um retorno seguro à sala de aula. Por isso, vamos usar a antecipação do recesso de julho e suspensão de aula por 15 dias e retorno em junho apenas. Por isso, o mês de maio fica fora. Para o setor privado, mantém-se a suspensão das aulas e, na próxima semana, quando nós definirmos o protocolo de cada uma das bandeiras, nós vamos definir o protocolo para a educação aí envolvida à rede privada e a rede privada, se tiver condições de atender esses protocolos antecipadamente, ela poderá, eventualmente, retornar antes, não esperando junho. Ela não vai poder retornar imediatamente, portanto, à rede privada. Vai ter que aguardar um novo decreto. Mas, no novo decreto, poderá vir a ser antecipado o retorno da rede privada, não precisando esperar junho e, sim, já retornando em maio, desde que, atendendo a todos esses protocolos que vão ser ali estabelecidos de higienização, de equipamentos de proteção, entre outros itens importantes. A Unidasul, empresa que administra os supermercados Rissu e Macromix, comunicou nesta quinta-feira que adotou todos os procedimentos sanitários e de isolamento após uma loja ser interditada em São Leopoldo. Dois funcionários e um familiar de um deles estão com coronavírus, segundo a Prefeitura. Essa interdição vale, portanto, indeterminado. A gestão pública municipal informou ainda que os funcionários da filial que apresentarem sintomas da doença serão testados. Para reabrir, o supermercado deverá apresentar um plano de sanitização que garanta a segurança dos colaboradores e clientes. A empresa também informou que não há casos de funcionários contaminados em outras lojas. E antes de encerrar, a gente atualiza agora os dados do coronavírus aqui no Estado. Na tela, você vai ver o balanço divulgado pela Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, que mostra que o Rio Grande do Sul tem 1.529 casos confirmados. E eles estão espalhados em 142 municípios. Até o momento, são 58 óbitos. Fazendo recorte aqui para a nossa região, começamos com canoas que têm 28 casos confirmados. Ainda não há detalhes sobre os dois novos pacientes. Mas, dos quatro confirmados ontem, estão duas mulheres de 34 e 48 anos que se infectaram após ter em contato com uma idosa de 68 anos que está internada na UTI do Hospital Universitário. Ambas são familiares da idosa. Além disso, um homem de 54 anos que trabalha em um hospital de Porto Alegre e uma mulher de 53 anos que foi diagnosticada pela pesquisa da UFPEL, realizada no último final de semana, estão infectados. Os quatro estão em isolamento domiciliar e passam bem. Cachoeirinha segue com 17 casos confirmados. Nenhum registro nesta quinta-feira. Sapucaia do Sul, 15 casos. Um confirmado hoje. Ainda não há detalhes desse paciente. A mesma situação ocorre em Esteio, que tem mais dois casos confirmados, mas sem detalhes do histórico dessas pessoas infectadas. E Nova Santa Rita, que segue sem registros. Já a nível nacional, a gente fala que o Brasil chegou a 85.380 pessoas infectadas por coronavírus. O país registrou o recorde de novos casos em 24 horas, com uma adição de 7.218 infectados. Segundo a atualização do Ministério da Saúde, divulgada hoje, o total de mortes subiu para 5.901. De ontem para hoje, foram registrados 435 novos óbitos em todo o país. Lembrando que mais informações da pandemia do coronavírus, você acompanha em agenciagbc.com. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Boa noite. Tchau.